Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, em edição 2060 e 8 de hoje. Quarta-feira, último dia de agosto de 2012, vamos aqui, Chefs. Começa a inscrição de voluntários para a Copa do Mundo. Mas, chegou a hora de decorar a casa, móveis, 40% mais parados. Na sessão de AD, o corpo de Suelen, mais, a afronta de revistas, você não sabe, a respeito do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, aliás. Não investigar o cunho das faixas. Na sessão ataque, mano, diz que o Jornal André Amorim é aproveitador. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias. O site, eu fiz, fique com a piada de hoje. Hoje, tem o seu número 4, a posição artística do Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, quando mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com 1 real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Pinhadinha. O leite. O que o leite de caixinha falou para o leite de saquinho? Não sabe? Vem para a caixa, você também. Vem. As notícias, por favor. Bye. There's only one place for IMAX in the morning. 66 WNBC. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X de notícias até o fim. Aê. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Chegou a hora de decorar a casa. Móveis 40% mais baratos. Redução de imposto sobre painéis, laminados e PVC empurra lojas do varejo para uma loja de concorrência com preços baixos. O IPI continuará reduzido para o setor até 30 de setembro. Que usa carne também baixa por causa do tempo bom no país. Detalhes na página 26 do dia. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, policiais de Botafogo e Catete têm um bônus de R$ 9.000,00 no dia de 19. ONU. Brasil entre os quatro mais desiguais da América Latina. Detalhes na página 25, na sessão país. Afronta de revistas. Ministro da Justiça manda investigar a autoria das faixas que anunciam passagem livre para tráfico de drogas e armas. em alguns postos da PRF, como este na Via Dutra, a altura de peneiro que estava fechado ontem. Detalhes na página 32 do dia. Na página 36 da sessão Ataque, Imperador acerta com o Flamengo. Já tem camisa e é esperado no treino hoje. Ainda na sessão Ataque, Mano diz que Romário é aproveitador. Técnico reagiu às críticas do baixinho que pediu sua cabeça e diz que ele precisa da mídia. Detalhes na página 40 do dia. Na sessão de AD, Chico Anísio envia a mensagem do além, diz Iuva. Detalhes na página 47 da sessão de AD. Ainda na sessão de AD, Maisamonte disse assim, sou popular, vendi milhões. Detalhes nas páginas 44 e 85 da sessão de AD. Ainda na sessão de AD, o corpo de Sueli. Aparecer nua não é inóvel da Midinho, a frase não é de Isval Verde, mas da dublê Aline de Barros, que tirou a roupa no lugar da atriz na novela. Tiago Abravanel diz que começou a fumar aos 14 anos. Atualmente o ator está com 24, 24 anos de idade. De um ano pra cá, a vida de Tiago Abravanel deu um salto enorme, o que ele tem comemorado muito. Um dos motivos deste destaque foi o espetáculo Tim Maia Vale Tudo, que está em cartaz em São Paulo, no qual o ator tinha uma mudança física e vocal surpreendente. E por falar em voz, ele conta que nos últimos tempos, ela tem mudado bastante porque parou de fumar. Mudou por vários motivos. Não só pela mudança da adolescência, mas também porque eu fumava desde os 14 anos de idade e parei a 10 meses. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não só pela voz, mas pela disposição, pele, para a vida. Eu tenho a facilidade de mudar a voz. Já fiz muitos trabalhos que exigiam isso. Não só em Tim Maia, que eu mudava a voz no meio do espetáculo, mas outros trabalhos com personagens femininos. Vais estilos de voz, disse o ator, o Fuxico. E por falar em trabalho, Tiago viajou recentemente para a Turquia, onde gravou as primeiras cenas de seu personagem Denir, de Salve Jorge, a próxima hora das nove da vida. Ele torce para que todos gostem de seu turco. E afirma que o mais legal de viajar é poder estar no universo do personagem. Acho que este é o meu maior presente. Disse a Turquia e ver a cultura deles. Este elenco é muito divertido. É uma delícia. Foi um presente não só participar deste trabalho, mas contracenar com essas pessoas, como Domingos Montanher, Nanda Costa, Rodrigo Lombardi, Antônio Calone, Claupis, Beth Goffman, que é muito engraçada. Do país árabe, ele disse que trouxe alguns presentinhos básicos para a família, mas nada muito grande, como os tradicionais e carros tapetes turcos. Eu trouxe vários lenços, não só para mim, mãe e irmãs. Trouxe olho turco, coisa de proteção, mas eu não comprei nenhum tapete, por exemplo. Datena luta na justiça para impedir bloqueio de seus bens. O aprisionador é acusado de quebra de contrato pela Record, que cobra 30 milhões de reais de multa. José Luiz da Tena, que apresenta o Brasil Urgente e o Quem Fica em Pé na Band, teve uma má notícia logo no início desta semana. A Record cobra na justiça uma multa por quebra de contrato do aprisionador, que no ano passado assinou com a emissora da Barra Funda, mas permaneceu na casa apenas dois meses, voltando para a TV Bandeirantes. A Record quer que o aprisionador pague um valor de 30 milhões de reais e a justiça já autorizou a execução dos bens da Tena para que a dívida seja quitada. O advogado jornalista, doutor José Diogo Barros, confirmou que a emissora iniciou o pedido de execução, mas avisa que recorreram à decisão. A ação estava parada, mas voltou a caminhar. Só que este processo só poderia ser iniciado quando fosse definida a culpabilidade jornalista. Como isso ainda não aconteceu, ou seja, a justiça não concluiu se da Tena é o não culpado no caso de quebra de contrato, a briga vai continuar. Já entrei com o pedido de suspensão dessa execução e o juiz está com isso em mãos. Vamos esperar a definição dele agora, informou o advogado do aprisionador, a Ufo Chico. A Record já fez o levantamento dos bens de jornalistas que podem ser bloqueados, caso o juiz se negue a pagar a dívida e o advogado não consiga reverter a decisão da justiça. Na lista aparecem contras bancárias, algumas casas, a fazenda e uma emissora de rádio. Que é a rádio que já foi do Caju, né? Que é a rádio 730 AM de Goiânia, Goiás. Ex-Radio K do Brasil, que é a do Jorge Caju. Hoje é do filho do da Tena, o Joel da Tena. Ou do próprio José Luiz da Tena, que é pai do Joel da Tena. Mas enfim. Muito bem. Mudei de Professor Eliana de Carlos Céu, bomba na internet. Rosane Mulholland é protagonista do filme Falsa Lua, de Carlos Reichenbach. Sucesso entre o público infantil de todo o país, com a Professor Eliana de Carlos Céu da SBT, Rosane Mulholland está bombando na internet. Mas não se trata de um clipe da novelinha infantil, diz a brava dela. Dessa vez ela rouba a cena do filme Falsa Lua, que apesar de ter sido um fracasso de bilheteria, viu o hit no YouTube. No ângulo do diretor Carlos Reichenbach, lançando em 2008, ela faz cenas torridas, ao lado dos galãs, Carl Reimon e Maurício Matar. Aliás, é por causa das cenas no Days, que o clipe está bombando na rede. A Fazenda. Viviane escolhe ir para a roça com Roberta e Léo. Vencedora, a próxima prova já estará na final. A Fazenda de ontem, terça-feira de 21, foi repleta de surpresas. E a roça foi formada por Viviane Arujo, Léo Águila e Roberta Portela, na reta final da quinta temporada do reality show mais famoso da Record. Habitualmente, a votação foi iniciada por quem possui poder na chave, ou seja, Viviane. Ela abriu o primeiro envelope, que estava na arca dourada, e ganhou o poder de formar a roça desta semana. Inclusive, podendo se colocar na berlinda com outros dois pelões. Mas ainda faltava o segundo envelope dourado, e Viviane teve outra surpresa. O vencedor da prova desta quarta, já estará classificado para a final do programa. E desta forma, Viviane poderia se colocar na roça para disputar a prova. E foi isso mesmo que a modelo fez. Viviane escolheu ir para a roça e indicou como adversários, Léo e Roberta. Vale lembrar que essa foi a última roça em que houve indicação por algum pelo. Felipe e Nicole já estão garantidos entre os quatro finalistas de A Fazenda. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Juliane Trivisol emagrece e muda visual para a novela da Record. A atriz está no elenco da próxima novela da emissora. Juliane Trivisol está ruiva e dois quilos mais magra. A atriz que está fora da telinha desde o fim da novela Vidas em Jogos da Rede Record, conversou com Ofo Chico e falou sobre as mudanças no visual. Sempre que vou começar um novo trabalho, dou uma mudadinha. Acho que fica melhor no vídeo. Emagreci dois quilos, estou com 47 agora. Mas foi uma perda que aconteceu naturalmente. Não precisei fazer muito sacrifício não, disse. A atriz que tinha o cabelo preto agora está ruiva e as mudanças na madeira, segundo ela, ainda não acabaram. Ainda estamos fazendo alguns testes de coloração e não sei se a cor definitiva vai ser essa, mas estou gostando bastante do resultado. Juliane estava fazendo planos de estudar na Europa por dois meses até surgir o convite para uma participação em Balacubaco. Trama que vai substituir máscaras. Por causa da novela, ao invés de dois, a atriz ficou apenas um mês estudando fora do país. Ela contou alguns detalhes de sua personagem. Na verdade, vai ser uma participação que vai durar dois meses. O nome dela é Bettina. E ela é nova de Lucas, que vai ser interpretada pelo autor Wagner Santos Estevam, recém contratado da casa. A Bettina é um pouco misteriosa. Aí não sei muito, mas ela não vai ser uma vilã como a Rita. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2068 de hoje. Quarta-feira, 22 de agosto de 2012. Fica agora aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até uma missão especial. Tchau, pessoal. A gente se levantou aqui. É a sua vida, meu só, meu só. A comertura é o único que eu contigo, hein? Assim é a Bapai. Fui. Que a porta! 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 Que a porta!